Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma triste despedida que aconteceu na família de Renata Aragão, o Didi dos Trapalhões. Antes de continuar com a notícia eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações. Pessoal, antes da notícia eu quero saber de você. Você gosta do Didi? Sim ou não? Comente aí embaixo, só assim, sim ou não? Se você gosta dele ou não. Vamos ver se vamos ter mais sim ou mais não ao final do vídeo, tá bom? Comente aí embaixo sim ou não. Na noite de ontem no Instagram de Lilian Aragão, que é esposa de Renata Aragão, o Didi, foi dada a triste notícia ao público do triste falecimento da mãe de Lilian. Os internautas e fãs do Didi ficaram surpresos com a notícia dada pela esposa dele. A publicação que ela fez dizia Eu fiquei um pouquinho ausente porque minha mãe faleceu e eu estava no velório. Fiquei com saudades de vocês, mas ao mesmo tempo recebi muitas mensagens de carinhos, de familiares e amigos. Obrigada. Estamos aqui em uma nova fase. A filha de Didi, a Lívia Aragão, também decidiu se pronunciar e falar a respeito da grande dor que está passando ao perder a avó. Ela disse que está passando por um momento reflexivo e aproveitou para agradecer a todos pelas mensagens de apoio e carinho que vem recebendo em sua rede social. Ela que é atriz e está no início da carreira, revelou que não gosta muito de expor essas coisas nas redes sociais para o público, pois prefere passar somente coisas boas e positivas para seus fãs. Ela revelou ainda que só decidiu se pronunciar publicamente porque ela recebeu muitas mensagens de carinho e decidiu agradecer a todos pelas milhares de mensagens de amor e carinho que vem recebendo ao longo dos dias. E você que está vendo o vídeo, você conhecia a sogra de Didi? Comente aí embaixo se sim ou se não. Comente também uma mensagem de despedida, pois perder alguém querido não é nada fácil, né? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Valeu e fui! E aí